Me falaram hoje que eu tinha mudado, que eu tava diferente, mas frio Quem tá no controle não sou eu, é o Venom E essa é a forma que ele usa pra me manter vivo Na madrugada minha mente não para, tem nada a ver com insônia de trem Sofro calado e ninguém percebe porque no silêncio é quando ele vem Dentro de mim esse monstro habita, mostra pra mim outro ponto de vista Destruição de tudo que avista, ou só de alguns que eu tenho na lista Toda essa raiva é centralizada, volta por cima é prioridade Então faço dela o meu combustível e eu vou te mostrar quem eu sou de verdade Não acredito que amor existe e não há nada que mude a ideia Quem me achava um lixo de pessoa vê o meu sucesso, mas só da plateia Mendo o shape, causo intriga, fiz essa mina que eu não tô na pista Eu tô focado em ficar gigante, quer atenção? Entra na fila Vários pila no meu bolso, fico tiga, ou eu borro com o Venom no meu corpo Pode deixar, pode louco Não tenho tempo pra ficar perdendo O mundo não para e não vai me esperar Corro sozinho e não dou espaço pra gente que é fútil e não vai somar Só que um pau vai pagar Passo de nave e tu não aguenta Calma e atura, é só o começo Eu tô no corre pra me tornar lenda O governo voltou em tempos de carnificina Química perfeita cria essa obra-prima Assumiu o controle da minha mente e da minha vida Me tirou do zero e me mostrou a saída O governo voltou em tempos de carnificina Química perfeita cria essa obra-prima Assumiu o controle da minha mente e da minha vida Me tirou do zero e me mostrou a saída Respiro fundo e acalmo a mente Ainda sofro com todo o passado É no ginásio que o ferro não mente Me fortalece como aliado Ferro pesado, peso dobrado Eu tô treinando pra aguentar o fardo Falo pra ti e no peito eu bato Que não existe ninguém mais focado Claro que eu bato de frente com tudo Que no meu mundo fraco não tem vez Levanta a cabeça, olha pra frente Para de ficar chorando por ex O que ela fez não importa agora Esquece ela no máximo um mês É desse ódio que o venon gosta É o que me deixa maior que vocês Saco a peita e encara o espelho Rosto caveira do avesso Ele sabe o que eu mereço Eu morro ou eu cresço Semblante tá agressivo É claro que eu tô no veneno Puxa ferro é terapia Acalma o monstro aqui dentro O veneno voltou em tempos de carnificina Química perfeita cria essa obra-prima Assume o controle da minha mente e da minha vida Me tirou do zero e me mostrou a saída O veneno voltou em tempos de carnificina Química perfeita cria essa obra-prima Assume o controle da minha mente e da minha vida Me tirou do zero e me mostrou a saída Aqui é o Close maluco 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 Obrigado.